Contaram-me ainda há pouco Falavam na amendoeira, na guia, no cabelão Na rosária, camiseira e na tasca do gingão Na rosária, camiseira e na tasca do gingão Metido numa semana, plena sem desalinho Cantavam favelinho, debilhando uma guitarra Cantavam favelinho, debilhando uma guitarra Louco gritou pela severa e quando amanhã surgiu Louco gritou pela severa e quando amanhã surgiu Quando alguém quis ver quem era, nunca mais ninguém viu A morte da moraria Era a saudade chorando Louco gritou pela severa e quando amanhã surgiu Louco gritou pela severa e quando amanhã surgiu